Fala galera do Garage RJ, beleza? Estamos aqui na Lexus Rio de Janeiro Então vou mostrar esse carro aqui pra vocês, um Lexus Primeiro vídeo a gente tá gravando aqui na loja Olha que carro bonito galera Ele é um NX350H, tração AWD Então ele tem tração integral permanente Os faróis Tem a assinatura aqui ó, Lexus na lateral do farol O carro é bem bonito, tem essa barra de LED aqui Ela tá ligada no módulo lanterna, mas funciona como um DRL Que você tem 4 pontos de projetor full LED O carro realmente é bem bonito O Lexus tem um design único né Então você viu essa frente, você já sabe que é um Lexus E outro ponto positivo aqui galera, vendo o carro Conversando esse detalhe aqui da marceneta Você aperta aqui e ela já abre Então isso é interessante porque você não puxa Ela não sai na parte aqui da marceneta É um carro 2023 Olha como o carro é luxuoso galera Bem interessante né Já vou falar pra vocês parte de preço E outros detalhes do carro O carro tem painel digital Central multimídia Tem o head up display Tem carregador por indução Então assim, o cheiro do carro é muito bom O volante tem pedal shift Tem três regulagens pro banco O banco tem regulagem elétrica Eu já regulei o volante e o banco E aí quando eu ligo o carro O banco e o volante se ajustam O volante tem regulagem elétrica Então assim, é bem interessante aqui A proposta desse carro aqui O que ele oferece Muito bacana Os bancos em couro Olha isso que legal Teto solar Então você que quiser ver esse carro de perto Conhecer a loja Saber um pouco mais da Lexus Vem aqui na loja Essa loja fica aqui na Barra da Tijuca Aqui no Uptal Barra Então quando você entrar no Uptal Você já pega a primeira entradinha na direita Aqui você tem duas cancelas A primeira cancela na direita Você sai aqui em frente da loja da Lexus Tem a Toyota do lado também E uma coisa bem interessante Que eu fiquei sabendo aqui né Conversei um pouco com o pessoal aqui da loja Para entender um pouco mais da Lexus Porque eu sei que a Lexus É uma marca de luxo da Toyota É uma marca muito boa Eu sei que tem interessado Comprar um Lexus Ou está na dúvida Pode ir sem medo Porque cara Vale muito a pena São carros de altíssimo padrão E é muito bem feito Muito bem trabalhado Esses carros Outra coisa muito bacana da Lexus É que é uma marca Que tem 5 anos de garantia 8 anos de garantia No conjunto elétrico É uma marca onde você pode fazer Revisão De todos os carros Em todas as concessionárias Toyotas Que existem Tanto no Brasil Quanto na Argentina No Chile Enfim Isso é cheio do caramba Você não precisa de ficar procurando Uma concessionária Que tenha Lexus Você basta ir na concessionária da Toyota Que eles fazem a revisão Do seu Lexus Isso é do caramba É um carro que tem muito pouco retorno Para a loja Em casos de problema O gerente aqui até me comentou Que parece que no mundo É cerca de 0,86% Chega nem 1% O retorno de carros para a loja Que deu algum tipo de problema Então isso é bem legal São carros extremamente confiantes Robustos Quem compra gosta muito do carro É um carro extremamente confiável Então cara Não tem muito o que falar É uma Toyota de luxo Então vocês sabem Que Toyota também É um carro muito confiável Até o Corolla É conhecido como tanque de guerra Então é bem legal Essa experiência Então se você tem Interessado em comprar um Lexus Pode ir sem medo Eles são carros únicos Com características únicas Eles não copiam ninguém Isso é bem legal E aí eu peço Que você já deixe o like Se inscreva no canal A gente está com a nossa meta De 100 mil inscritos Já estamos próximos Na galerinha Aos poucos chegamos lá Olha que legal Esse carro tem teto solar Aqui tem a persiana E aqui você tem os ajustes Elétricos Do teto solar Que é parte de iluminação Olha que legal Tem uma projeção em LED Olha Ela é touch Olha que legal Bacana Temos retrovisor fotocromático Temos piloto adaptativo De cruzeiro Olha essa multimídia Que louca Bem grande E aqui ela já é integrada A parte do ar condicionado Então ela é desligada Parece que é uma tela só Mas ela tem aqui A parte do ar condicionado E a multimídia Temos aqui Carregador por redução Porta objetos Entrada USB do tipo C USB do tipo A Modo eco Modo esporte Modo normal Temos aqui A manopla do câmbio Para jogar o câmbio Você tem que jogar Para a esquerda E vir puxando ela Aí você consegue Selecionando R ND E um toquinho Para ter atalanta no S Tem o modo hold Que é o auto hold Modo EV Que é o modo feio Que é no 100% elétrico Temos controle de tração Estabilidade Freio de mão eletrônico Isso aqui podia vir Já no Corolla Cross Isso aqui é o modo De terreno Tá vendo que legal Porta copos Temos um apoio de braços Gigante E você tem aqui Ele abre para um lado Mas se você quiser Ele abre para o outro Ele não abre assim É legal Por exemplo Você abre aqui Pegou o que quiser E se o Carolla quiser manusear É só ele apertar aqui Enquanto você está dirigindo Interessante demais Você vê que ele é bem Fundo aqui O porto objetos O acabamento Dispersa comentários Temos airbag de cortina Airbag frontal Airbag lateral Temos airbag de joelho E para abrir a porta Como é que faz Você fechou a porta Você puxa aqui Ele abre a porta do Lexus Bacana né E para você abrir Você tem que abrir Ele está aqui Duas vezes Estão na primeira Às vezes ele não abre Vou mostrar aqui A vocês Fechei a porta Agora ele abriu Mas tem vezes que ele não abre Se ele não abrir É só você puxar na segunda Por que? Ele tem um alerta de ponto cego Esse carro Ele tem um alerta de ponto cego Que atua nas portas Então você está Com o carro na rua Para em algum canto Vou sair do carro Se ele ver que tem algum veículo Vindo Moto, carro E você puxou aqui Ele não abre a porta Aí se você puxar na segunda vez Ele destrava a porta Para você poder Sair do carro Porque ele diz que você está ciente De que tem algum obstáculo Isso é interessante né O Lexus tem umas características únicas Porta objetos Aqui você abre o porta malas E aqui você abre para abastecer o carro Vou mostrar aqui a vocês Olha, pressionei aqui Ele já abre o porta malas Do carro Olha que bacana Temos aqui também Esse detalhe Todo em aço escovado Temos aqui Um porta objetos Você vê que ele não tem step Mas ele tem O kit de reparo Você tem aqui o compressor E o líquido vedante Aqui bastante espaço Olha que legal Dá para você guardar bastante coisa aqui Embaixo desse tampão Temos aqui também Porta objetos E aqui O triângulo do carro Que vem Nessa bolsinha Olha que interessante Legal demais né Os bancos tem rebatimento Falando aqui do porta malas Galera Aqui temos 520 litros De porta malas Um porta malas Bem generoso Você ainda pode rebater o banco Para ganhar capacidade de carga E para fechar o porta malas Você vai apertar aqui Você fecha ou você fecha E tranca o carro Olha que legal Tudo eletrônico NX350H A lanterna Já vou falar aqui para vocês Mas ela tem uma assinatura Aqui onde ela Acende as laterais Acende essa parte no meio Também Fica bem interessante E como eu falei para vocês Para ter acesso Ali ao tanque de combustível Você tem que apertar aqui dentro Aí ele libera A tampa aqui Para abastecimento Isso acontece muito em carro híbrido Principalmente nos plug-in E aqui você tem A parte de abastecimento Somente gasolina E ele recomenda gasolina premium Sem chumbo E aqui no tanque Nós temos 55 litros de capacidade Falando aqui de consumo De acordo com o imeto Ele faz 15,3 na cidade E 12,9 na estrada Geralmente assim Na cidade eles são mais econômicos Mas muito bom Porque você tem um carro Com um motor 2.5 Aliado ao motor elétrico Acabamento dispensa comentários Temos soft touch Soft touch no painel todo Aqui você tem o airbag de joelho Então são 7 airbags E você abre o capô E aqui nós temos parte do banco Com esse couro muito bom Ele é perfurado no meio Esse carro tem ventilação no banco Achei de muito bom gosto E aqui é parte da regulagem Elétrica do banco Tem essa soleira aqui Em aço escovado Escrito Lexus Interessante demais Regulagem aqui Do retrovisor elétrico Olha que bacana Esse carro As rodas Nesse tom de Hiper prata Ela não chega a ser um grafite Ela é um prata Com um leve tom fumeço Fica bem Bem bacana mesmo Porque a roda Ela não apaga Por completo Você vê que o tom dela É até um pouco mais escuro Que a pinça de freio Achei bem legal isso aí Esse carro tem o pneu Bridgestone E a medida dele Vou falar aqui pra vocês 235 50 Aro 20 Bem legal esse carro galera Bem bonito mesmo O visual dos Lexus É bem agressivo Tem aqui o alugo de vidro Igual a gente já vê Nos carros da Toyota Então ele tem aquele radar ali Onde vai ter o alerta de colisão Frenagem de emergência Vai ter os sensores aqui No para-brisa Que faz a atuação Do leitor de faixa Esse aqui É a versão Luxury Galera Ele tem se eu não me engano Três versões A gente gravou a F-Sport Lá no Rio Boat Show Tem uma Dynamic Que seria de entrada Por essa Dynamic Ela não vem pro Brasil E tem a Luxury Que é a mais topo de linha A Luxury galera Ela custa 405.990 reais 2323 E esse carro Tá disponível aqui A venda na Lexus Rio Essa loja aqui Fica aqui na barra Você vai entrar por ali Aqui já é A loja Tá bom Interessado Vem aqui na loja Veja os carros de perto Fala que vai através Do canal Garage RJ Olha que legal galera Mostra aqui a parte do motor Pra vocês Você joga aqui pro lado Aí você já tem acesso Ao motor Temos aqui Manta acústica Temos aqui O motor Do Lexus Esse motor galera 2.5 Rende seus 192 cavalos E 22 Kilos de torque Esse torque Tá disponível A 5200 RPM Por se tratar De um carro Com motor aspirado Porém Você tem dois motores Elétricos Você tem Motor dianteiro E motor Traseiro O motor elétrico Dianteiro Rende seus 182 cavalos E 27 Kilos De torque O traseiro Rende seus 54 cavalos E 12 Kilos De torque E aí você Unindo Esses Três motores Basicamente A Lexus Diz que você Não soma Os torque Mas Dá ele aproximadamente Seus 35 40 Kilos De torque Que é bem legal Já a potência Combinada De 246 cavalos Esse carro Conta com o câmbio Automático CVT Que simula De 6 velocidades Zero acende Ele em 7,7 segundos Com velocidade máxima De 200 km por hora Olha que legal galera Olha que carro Bonito Você tem esse detalhe aqui O fóssil rápido De teto Teto solar E aqui A letra P Mostrando o carro De 2023 Retrovisor bem bonito Tem alerta de ponto cego E aqui E aqui Uma espécie de ângulo De ponto cego Ele tem um ângulo maior Para você ver O que está acontecendo Temos Soft touch Couro Esse mesmo sistema Que eu falei para vocês Está vendo Aí puxando duas vezes Você abre a porta Caso ela não abra Aqui você tem Destramamento A abertura das portas Na porta do carona Tem esse detalhe aqui Também bem bonito O banco Nesse couro Cara É bem bacana mesmo O interior do Lexus Chama atenção São carros muito bonitos De extremo bom gosto E confiáveis Né galera E o legal Porque essa marca Vende no Brasil E Como eu falei Aqui na loja mesmo Tem pouca gente Que conhece Às vezes tem gente Que nem sabe Que o Lexus existe Aqui no Brasil É uma pena Porque É um baita produto É um carro Muito bem construído De verdade Olha isso Que legal cara E eles tem uns negócios Diferentes Tanto no visual No design Quanto no painel Algumas coisas Que são Únicas Da Lexus Como aquele carro ali Eu vou mostrar pra vocês Aquele modelo menorzinho ali Que eu falo que ele parece Ter um Corolla Cross Aquele ali é um UX 250H Então repara só Esse detalhe aqui no painel Que é muito característico Da Lexus Olha isso Aqui é o botão Do controle de tração e estabilidade Aqui é o do modo de condução Então assim São coisas Que são características Da Lexus Eu acho bem interessante Porque cria uma identidade própria Da marca Teto solar também Tanto a Lexus Quanto a Toyota Como são Marcas do mesmo dia Elas são muito conservadoras Então você repara Que um carro desse De 400 mil Ele não tem teto solar Panorâmico Somente teto solar Mas Eu não acho ruim Se o carro é confiável Se o carro é robusto É um carro que não dá problema Pra mim É até melhor Então é isso galera Já deixa o like Se inscreva no canal O peso total dele Galera É de 1860kg Um carro bem interessante Um carro muito bom Falando aqui da parte de trás Do Lexus Onde vai os passageiros Você repara Que o caminho da porta também Tem todo um charme Diferencial Soft touch Aqui um couro Travamento e abertura Das portas Aqui você Puxa Uma vez Ele não liberou Na segunda Ele vai liberar a porta Tem vezes que ele libera De primeira Mas caso ele não libera De primeira É porque algo Está impedindo De que ele abra A porta De primeira Por exemplo Alerta de ponto cego O carro reconhece Que tem vindo o carro E ele trava Pra você não Abrir a porta E causar um acidente Isso é bem interessante A Lexus Ela tem um Ela é uma marca primo Que Cara Na minha opinião Vale muito a pena Porque ela consegue Olha isso Agora que eu reparei Aqui é plástico E aqui Tem um revestimento Uma espécie de um courinho Está vendo aqui A diferença É bom o toque Então a Lexus Consegue reunir Uma marca premium Com carros confiáveis Que Cara Quase nunca Vão dar problemas Eu falo É quase nunca Porque pode acontecer Uma máquina Mas o índice Como eu falei Precisa ser muito pouco Ó Apoio de braço Com porta-corpos Aqui Iluminação Olha isso cara Iluminação em LED Que lindo Tem uma série de ar-condicionado Para a parte traseira Temos aqui Temos aqui Resfriamento dos bancos E aqui Tomada 12V Com duas entradas USB Do tipo C Para carregamento Vou ligar o carro Para vocês verem aqui Como que é Se isso aqui É aquecimento Ou resfriamento Olha isso Já ligamos ali o painel E aí eu vou mostrar aqui Para vocês Olha isso Que coisa linda Escrito Lexus Nossa que louco É quase uma televisão Tu vê que essa tela toda Por mais que ele seja A parte do ar E aqui é a multimídia Mas ele acende Nossa é muito chique Ó Aquecimento Não é resfriamento É aquecimento Dos bancos traseiros Que carro fenomenal galera Realmente É um produto Diferenciado Ó que bacana Mostro aqui a parte De iluminação Para vocês Tem farol auto automático Nossa cara Tem muita coisa Realmente É um carro assim A se pensar Na casa dos 400 mil Não tem nada Comparado assim Como você pode ver Olha isso Olha essa projeção Do LED aqui Do projetor Aqui você tem O projetor do farol alto Esses três aqui Do farol baixo Assinatura O LED aqui Do neblina dianteiro Que carro chique galera Não e como é imponente Mas você está dirigindo na rua E você dá de frente Com um carro desse Olha só Sensores dianteiros De estacionamento A logo de vidro Da Lexus Com todas as assistências Ali Do carro Tem lavador Para o farol Bem interessante Na traseira Você tem essa assinatura Aqui Como se fosse um L E em cima dela Você já tem outra Assinatura em LED Que percorre Unindo As duas Lanternas Temos também Neblina traseiro Como você pode reparar Você tem dois pontos De LED aqui Um Em cada canto Tem câmera de ré Sensor de estacionamento Traseiro Olha que legal Câmera de ré Bem bacana Que carro Impressionante Então você que tiver interesse Procura aqui A concessionária Veja o carro De perto Tire suas dúvidas A princípio O vídeo consegue Dar uma esclarecida Nisso Mas claro Você vir na loja Ver o carro pessoalmente Conversar com o consultor Com o gerente Você vai ter mais informações Do carro Até porque senão O vídeo fica Muito extenso Mas ó Vida um toque desce Um toque sobe Todos ó Um toque desce Um toque sobe Abertura do retrovisor Que carro? Peno free O carro ligou Direção elétrica Abri aqui o teto dele Ó Teto solar Buzina Buzina bonita Bem alta Que louco cara Tudo em couro Essa parte aqui Do console Olha isso Eu joguei pro lado Entrou em D Se eu jogar pro lado Eu vi dando um toquinho Pra cima Câmera de ré E olha a definição Dessa câmera Você pode escolher Aqui o ângulo Se ela fica mais fechada Mais aberta Dá pra ver aqui o O resfriamento dos bancos Aquecimento Ela mostra Pra onde você vira O volante Que louco cara Ó Alerta de ponto cego Viu que legal Pra cá N Pra cá D E Pra trás Vou mostrar aqui a vocês Pra trás Pra trás Como ela já tá em D Ele entra em S E aí você tem as marchas do carro Terceira Segunda Ó Ele faz um grafismo Né Nossa Que carro louco Vale muito a pena Você Dá uma olhada no Lexus Antes de fechar qualquer outro carro Olha isso Temperatura do ar Liguei o ar condicionado Eu mexo na minha temperatura E o carona mexe na dele Se quiser É só sincronizar Fica os dois Com a mesma temperatura Aqui você mexe Pra fechar a circulação Liga o ar Tem desembarçamento Dianteiro Desembarçamento traseiro Desembarçamento da lente Do retrovisor Que carro Meus amigos Que carro Realmente fantástico Você que tiver interessado Dá uma olhada no No Lexus Porque É um carro muito diferente Ó Modo Eco Modo Sport Olha isso Ele inclusive bota aqui O modo de condução Sport Olha que legal isso E quando você aperta Ele entra no modo normal Ó Você apertou Normal Jogou pro lado Eco Pro lado direito Sport E aqui você tem Informações de combustível Autonômio que você tem Pra rodar com combustível Mais a carga elétrica aqui Modo Sport Galera aqui ó Tá vendo ó Odômetro e Trip Você vai clicando aqui ó Trip A Trip B Aí você tem a próxima revisão Com 9.977 km E aqui você mexe No brilho Da iluminação Do painel Do painel Como eu falei Modo Eco Aí você vai apertando Aqui embaixo ó Ele vai passando ali Informações Do painel Que legal Olha lá Economia média Velocidade média Olha isso Olha isso O motor tá carregando Conjunto elétrico Lembrando Que ele nunca esvazia Por completo a bateria Do elétrico A rádio E a direção Força G Modo de cruzeiro Adaptativo Isso é bem legal Muito interessante E aqui você tem O GPS Na tela do carro Que isso aqui eu achei Fantástico É isso aí galerinha Já deixa o like Se inscreva no canal Desliguei o carro Ali já sobe o volante Bota o banco pra trás Impressionante Pessoal Olha a chave Que coisa linda Da Lexus Abertura Travamento Abertura do porta-malas Alarme É isso aí galera Tá visto o vídeo Não vamos entender muito Interessados Procuram aqui a loja Vejo o carro de perto E é isso aí galerinha Tá visto Lexus No canal Versão NX350H Espero que tenham gostado do vídeo Já deixa o like Tamo junto galerinha Valeu